Está no ar, gente que fala, gente que fala, tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala, reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala, tem o selo de qualidade AP Com. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando agora, ao vivo, pela UTV, a TV da internet, imagens também das redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até uma da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe pelo WhatsApp, fazendo perguntas também aos nossos entrevistados de hoje, sua interação é bastante bacana, bastante legal. Olha o número, 973350038, de novo, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento sempre por aqui nesse espaço. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas propostos por aqui. Maria Cristina Abate, ela é coordenadora do programa de IST AIDS do município de São Paulo. Como vai, Maria Cristina? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de falar com você e com todos os seus assistentes. Obrigado pela presença. Eu apresento aqui também a doutora Marcela Pincelli, médica dermatologista do Deobone Medicina Diagnóstica, marca pertencente à DASA. Tudo bem, doutora Marcela? Tudo bem, Mauro. Muito obrigada pelo convite para participar. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Doutor Aônio Genico Louvieira, também com a gente nesse nosso time de especialistas, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Tudo bem, doutor Aônio? Seu microfone fechado, doutor Aônio. Agora sim, vamos lá. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os participantes, a todos os telespectadores. E, mais uma vez, fico muito honrado em poder participar do programa, sempre aprendendo com vocês e com os colegas que sempre participam do programa. Obrigado pela presença, por colaborar sempre com a gente, doutor Aônio. E, olha, já, já, ainda não está aqui na nossa conexão, mas eu já vou apresentá-lo. Doutor Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica MEN, saúde do homem. Então, logo ele se conecte aqui, a gente já passa a conversar com ele também, certo, pessoal? Meio dia e dois agora, é o nosso primeiro tema de hoje. O Brasil registrou, até o dia 5 de dezembro, 978 mortes por dengue em 2022. Até o dia 5 de dezembro, esse dado. Este acumulado já supera o total de cada um dos últimos seis anos. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença, que atinge todas as regiões do país e deve se manter nos primeiros meses de 2023. E aí, pessoal, se confirmadas as projeções, 2022 pode terminar como o ano mais mortal da dengue no Brasil, com mais de mil óbitos. Algo nunca visto desde a década de 1980, quando a doença ressurgiu no país e começou a ser mais frequente, com ciclos de maior ou menor intensidade. Doutora, ou Maria Cristina apenas. Maria Cristina, eu começo com você a respeito desse tema. Como é que você observa esse cenário? Como é que o poder público do município de São Paulo observa esse cenário? Então, Mauro, na verdade, eu atuo aqui na Secretaria da Saúde na coordenação de um programa específico que é de ST AIDS. Mas, evidentemente, nós acompanhamos todas as grandes questões da saúde pública e a dengue, como tantas outras, né? É uma questão que envolve, evidentemente, tanto a gestão do sistema de saúde como também o comportamento das pessoas, né? É muito importante que as pessoas tenham esta informação, no que você nos ajuda muito, a tomar todas as medidas necessárias dentro das suas casas, nos quintais, nos vazinhos, né? Que a gente tanto gosta de ter em casa, mas que muitas vezes nós não atentamos para pequenos detalhes que são muito simples no nosso dia a dia, né? De não acumular água, de tomar cuidado, enfim, com qualquer objeto que possa estar no nosso meio aí de convívio, mas que pode ali alojar, né? Uma larva que pode ocasionar uma doença que pode ter um desfecho dramático, né? Como você mesmo traz. E, evidentemente, todas as medidas, né? Aqui da Secretaria da Saúde são tomadas no sentido também de uma educação feita por alguns agentes, né? Que vão a essas casas, orientam as pessoas e também todas as medidas profiláticas, né? que a gente tem tido no sentido de algumas substâncias que a gente faz na cidade, né? Como a gente conhece mais popularmente, né? Aquele fumaceio que as pessoas falam nos bairros, no sentido de também atacar precocemente, né? Para que não haja disseminação da doença na cidade de São Paulo. É, e o curioso também, né, Maria Cristina, o comportamento inadequado de muita gente, né? Uma doença que a gente tem conhecimento já há tantas décadas, né? Toda vez a gente fala, pelo menos o nosso papel aqui a respeito dessas medidas de prevenção para não haver o acúmulo de água aí nos locais, porque é aí o nascedor de todo o problema, né? E tem muita gente que, por mais que a gente traga informação, é preciso estar sempre nesse reforço, né? Desculpe, eu estava sem som. Isso é muito importante, porque, veja, tem muitas questões na saúde coletiva que dependem muito, né, da nossa participação como cidadãos. Então, veja, tanto na minha área de atuação mais específica, que daqui a pouco a gente vai conversar, né? Mas, mais especificamente, nas arboviroses, como a gente chama, né? Essa noção da população, como eu disse, ela pode fazer e faz uma diferença muito grande, né? E, às vezes, nós, como munícipes, a gente tem um certo constrangimento até de levar essa informação para um vizinho nosso. Às vezes, a gente olha ali e vê, né? Não sei se vocês moram em casa, normalmente, quem mora em casa, isso é mais comum. Às vezes, você olha até no quintal do vizinho, você vê ali, né? Ou uma planta com aqueles pratos embaixo cheios de água que pode ser substituído, por exemplo, uma areia, né? Então, veja, são coisas muito simples, né? Às vezes, as pessoas desprezam, por exemplo, agora é uma época de festas, de final de ano, desprezam garrafas, né? Ou colocam naqueles engradados, aquilo acumula água. Então, veja, você tem toda a razão, são atitudes muito simples, muito cotidianas, mas que fazem muita diferença e nos ajudam, né? Porque esta é uma tarefa coletiva. É do poder público, mas é também da população da cidade. Essa questão da dengue, como você destacou no início da sua fala, não é exatamente a sua área, ou se está ligada ao programa de IST AIDS, mas, como representante do poder público aqui, a informação, acho que é sempre relevante, qual é o canal de denúncia que a gente pode ter? É 156 da prefeitura? Por exemplo, a gente que mora em prédio, eu moro em prédio, eu vejo do alto, tem essa possibilidade de ver do alto quintais e quintais de estabelecimentos, locais abandonados, com acúmulo de água por diversas formas, enfim. E quem está na rua não sabe o que está acontecendo, porque você não tem essa possibilidade de ver o que está acontecendo lá dentro, o que ocorre de fato, né? A gente que tem essa informação, a gente passa para quem? Então, Mauro, acho que você está falando exatamente uma coisa muito importante, né? Uma coisa a gente tentar, como eu falei, com o próprio, a própria relação amistosa que temos com os vizinhos, esse contato, mas é muito importante notificar o sistema público, né? Então, nós temos um órgão na Secretaria chamado Covisa, que é uma coordenadoria de vigilância sanitária, e ela é responsável por esse controle. Então, lembra que eu falei agora há pouco, tem alguns agentes de saúde, eles são uniformizados, eles têm esse nome, são agentes aqui vinculados a essa coordenadoria, a Covisa, que vão também fazer esse trabalho em domicílio, eles orientam, eles levam os produtos para matar essas larvas, mas há o canal, como você falou, né? Que as pessoas podem ligar para fazer as suas denúncias, e não só isso, né? Tem o canal telefônico, tem também o site aqui da Prefeitura, que você, é aquele nome, que depois a gente pode colocar para vocês direitinho, mas é o endereço oficial da Prefeitura de São Paulo, barra Covisa. E aí você lá também encontra muitas informações e canais de ouvidoria, de atendimento ao consumidor, ou seja, vocês têm muitas formas de entrar em contato, e é importante mesmo, viu, Mauro? Você alertou muito bem, as pessoas devem fazer denúncias, e não só denunciar, porque às vezes a gente fala denúncia, as pessoas ficam com esse receio, né? Ah, mas eu vou denunciar aquele colega que tem uma lanchonete do lado da minha casa, vou ficar mal aqui na vizinhança, né? Não é bem uma notificação, né? Isso, isso mesmo, Mauro. Para as pessoas não se preocuparem com isso, veja, não é uma atitude policialesca, né? Mas é uma atitude de educação e saúde, né? E isso é um bem coletivo, como a gente diz, se o seu quintal, ou um espaço de, por exemplo, às vezes, de pequenos almoxarifados, que, às vezes, esses estabelecimentos comerciais usam, às vezes, estão a céu aberto, caixas d'água, às vezes, mal cuidadas, não é só em bairros menos favorecidos, Mauro. Você tem, às vezes, pessoas que moram em casas com piscinas, e por alguma razão, aquela água da piscina não está bem tratada, está meio com um aspecto estranho, vale a pena notificar, né? Porque aí uma equipe especializada vai poder oferecer uma informação correta, técnica, e isso ajuda a gente a controlar uma situação que você mesmo trouxe no início do programa, que tem uma prospecção não muito positiva, mas que a gente pode atuar antes e ter um prognóstico melhor na cidade. Agora é uma época de verão que é uma época complicada nesse sentido, né? Então, as pessoas devem, sim, procurar a secretaria para que a gente possa atuar rapidamente. Então, o endereço é prefeitura.sp.gov.br barra Covisa. Covisa é Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Exatamente, exatamente. Muito bem. Doutora Marcela, se eu olhar sobre esse tema, bem brevemente... Eu acho que, realmente, que vem da questão do verão, né? Que tem tudo a ver com a minha área. Eu acho que é importante essa questão de... Eu achei interessante o que ela falou da notícia... Não é uma denúncia, né? É uma notificação. É importante estar de olho no seu vizinho, que às vezes nem ele tem essa consciência, né? De que pode estar... Então, você pode propagar essa informação para frente e ensinar, atuar como um multiplicador dessa informação. Eu acho importante. Sim, o papel de cada um, um ajudando o outro no sentido... Não te pegar no pé, né? Mas é pelo bem-estar comum, não é verdade? Exatamente. Doutora, doutora Oni, o seu olhar sobre esse cenário da dengue. Eu acho interessante você fazer a notificação. Porque se o vizinho, se a gente ver que tem problema, aquele problema do vizinho vai chegar até você e você pode ser a próxima vítima dessa dengue. Então, para nos preservarmos, é interessante fazer a notificação e também, se tiver amizade com o vizinho, conversar com o vizinho, que aí é mais fácil. Mas não são todas as pessoas que têm uma acessibilidade de conversar. Então, tem vizinhos que a gente tem que partir, ligar para a prefeitura e resolver o problema. Todo mundo fazendo a sua parte de cidadão, a cidadania é muito importante para todo mundo. Meio dia e treze, a gente prossegue por aqui. Programa Gente que Fala de Quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. E o próximo tema, Maria Cristina, o número de infecções por HIV caiu 37,5% na cidade de São Paulo entre 2016 e 2021. É o quinto ano consecutivo de redução de novos casos de contaminação pelo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis e ST-AIDS da Secretaria Municipal da Saúde. E como parte da campanha dezembro vermelho, a prefeitura vem realizando uma série de atividades, incluindo a testagem rápida de HIV em todas as UBS, UPAs e também CAPs da capital. Como é que está funcionando esse trabalho, Maria Cristina? Então, Mauro, mais uma vez eu te agradeço, porque aí sim é um campo que eu coordeno aqui na secretaria e também é uma epidemia que também depende de muitos fatores para que a gente possa ter um bom controle. Evidentemente que o sistema de saúde, essa gestão de um sistema de saúde tão complexo como é o nosso aqui na capital, veja, nós estamos em uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, com mais de mil serviços de saúde, da atenção primária distribuídos pela cidade, nós temos 27 serviços especializados só em SP, HIV e AIDS aqui. Então, o dezembro vermelho, como você disse, é um mês de campanha mundial, o dia 1º de dezembro é um dia mundial de enfrentamento da AIDS, e nós temos aqui uma legislação em São Paulo que o dezembro é um mês em que nós voltamos, nós convidamos a população a ter um olhar um pouco mais atento às infecções que podem ser transmitidas por via sexual. e aqui na capital a gente tem tido essa gratificação, essa satisfação de ter pelo quinto ano consecutivo uma redução importante de novas infecções. Você sabe que isso é um fato inédito, e eu não estou aqui de maneira nenhuma trazendo nenhum mérito pessoal, mas eu estou aqui dizendo de um sistema de saúde que tem funcionado muito bem em São Paulo, dada a complexidade que nós temos no número de serviços e no número de pessoas. Então, veja, é um feito de fato. Nós tivemos uma redução de quase 38% em cinco anos, e isso se deve não só ao que você falou, de que todas as unidades de saúde da atenção primária fazem diagnóstico do HIV, mas também por uma série de outras ações que a gente tem desenvolvido aqui de levar diagnóstico, às vezes, em situações muito inusitadas, viu, Mauro e demais colegas aí da saúde. Nós levamos diagnóstico em ambientes públicos. Nós temos algumas unidades móveis que circulam pela cidade e, sobretudo, em locais de convivência de pessoas com mais vulnerabilidade, com mais prevalência para a questão do HIV, e a gente oferece esse diagnóstico, muitas vezes, nesses espaços. E isso tem se mostrado uma estratégia muito eficaz aqui na cidade. Para você ter uma ideia, muitas vezes a gente para um serviço nosso, chamado CTA da cidade, em locais, por exemplo, sexta-feira à noite, em locais com alta concentração de jovens gays, ou em locais onde há muita oferta de programas sexuais, de prostituição, e a gente faz diagnóstico, na hora, o resultado está em 15 minutos, e caso a pessoa tenha o resultado positivo para alguma infecção, ou pelo HIV, ou por sífilis, ou por qualquer outra infecção sexualmente transmissível, ela também já recebe tratamento na hora, viu, Mau? Exatamente para a gente conseguir quebrar essa cadeia de transmissão do HIV. Qual é a doença sexualmente transmissível mais prevalente hoje na cidade de São Paulo? O que vocês verificam nesse trabalho que vocês fazem de testar? Sem sombra de dúvida, a sífilis, por incrível que pareça, né, Mau? É uma infecção de transmissão sexual mais do que secular, né, com um tratamento bastante simples, e, no entanto, há uma prevalência muito grande, quer dizer, a gente tem tido aqui na secretaria muitos esforços para o enfrentamento principalmente da sífilis congênita, que é aquela que é passada, né, de uma mãe infectada para o bebê. Nós conseguimos já, até semana passada eu fui ao Ministério com muita, também, satisfação, receber um selo do Ministério, de boas práticas que a cidade tem desenvolvendo no enfrentamento da sífilis congênita, mas a gente encontra muita sífilis, por esses lugares onde a gente leva o diagnóstico, nas unidades de saúde, é um diagnóstico simples, também feito de forma rápida, caso a pessoa, enfim, tenha alguma história, a gente faz um outro exame confirmatório, mas, assim, é tudo muito rápido, e a pessoa vai fazer a famosa, isso é um medicamento que as pessoas conhecem, é a Bezetacil, e ela deve seguir o seu tratamento direitinho para que a gente possa também romper essa cadeia de transmissão, né, o problema é que as pessoas acabam ou não procurando, tendo vergonha de fazer exames, isso, infelizmente, ainda é uma realidade, né, na população, as pessoas têm ainda muito constrangimento de conversar, né, tem, tem sim, tem, tem muito constrangimento de conversar com os profissionais de saúde, muitas vezes por isso, porque as pessoas pressupõem que vai haver algum tipo de julgamento, né, de um profissional de saúde, mas, veja, nós somos os cuidadores da saúde, nós não temos nenhum papel de julgamento, né, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, sejam elas quais forem, mas nós temos, sim, o dever de levar a informação à população e, mais do que isso, de colocar, de fato, toda a tecnologia que o SUS dispõe hoje a serviço da população. Então, por isso que é muito importante, Mauro, esse espaço que você abre para a saúde, você, tua equipe, porque, muitas vezes, por mais que a gente trabalhe na cidade, olha, a gente trabalha bastante, a gente precisa de canais como esse para que um número maior de pessoas saiba que está tudo isso à disposição delas, né, de forma gratuita na cidade, como eu falei no início, mais de mil unidades de saúde distribuídas na cidade, nos bairros mais distantes do centro, então é só a pessoa procurar uma unidade de saúde mais próxima à sua residência e dizer que ela quer fazer os seus exames assim como a gente costuma, né, fazer check-ups, né, vamos fazer exames de sangue, vamos ver como é que está a saúde, as infecções sexualmente transmissíveis, elas fazem parte do nosso cuidado integral à saúde. Como eu destaquei aqui, Maria Cristina, no início da nossa nota, essa queda de 37,5% na cidade de São Paulo no número de infecções por HIV entre 2016 e 2021, quinto ano consecutivo de redução de novos casos de contaminação pelo vírus da AIDS, enfim, é um número, um índice bastante expressivo, superlativo, enfim, fruto do trabalho prestado pelo poder público na cidade de São Paulo e também, claro, do comportamento de cada um, mas tem gente ainda que precisa ser alertado a respeito dos métodos de prevenção. Tem gente que acaba não se adequando, enfim, qual é o chamamento nessa situação? Para as pessoas que não estão ainda conscientes da gravidade do que é o vírus HIV, apesar, né, de todo o trabalho feito, uma doença conhecida há mais de 40 anos também, e que quem possui o HIV tem o tratamento, o nosso SUS traz toda a situação para isso, enfim, o que a gente tem que dizer nesse momento? Então, a prevenção, eu costumo dizer que ela é o melhor remédio, né, eu trabalho com AIDS há mais de 30 anos, Maury, a gente teve fases muito difíceis, né, nessa trajetória, em que a gente não tinha muitas opções, então, a tradicional, né, e mais conhecida por todos os preservativos, né, tanto os preservativos internos ou externos, como nós chamamos, mas era o que tínhamos apenas, né, e mesmo assim as pessoas precisavam enfrentar essa timidez que eu falava, né, o constrangimento, e chegar na humanidade de saúde para pedir uma camisinha. por exemplo, hoje não, já há alguns anos aqui, nos últimos cinco anos, nós colocamos, além das unidades de saúde, as estações de metrô, terminais rodoviários, né, se vocês passarem, vocês vão ver, são displays gigantes, com camisinhas disponíveis, a população está passando por ali para pegar um metrô, um ônibus, ela pode pegar quantas precisar e levar sem a necessidade de se dirigir a um serviço de saúde. Então, isso aumentou muito, a gente distribuiu nos últimos anos, Mauro, mais de 370 milhões de camisinhas na cidade de São Paulo, para você ver que, embora seja uma metodologia mais conhecida, né, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas o governo não distribui, não, distribui sim, está em todos os locais, sem nenhuma restrição, por exemplo, de número que a pessoa quer levar, ela fica bastante à vontade. E o importante também é que a população saiba que, para além da camisinha, tem pessoas que ainda, por alguma razão, não se adaptam hoje à camisinha, ou tem algum problema na hora de uma relação sexual, a pessoa tem ainda outras possibilidades de se prevenir do HIV. Uma delas é a PrEP, conhecida como profilaxia pré-exposição. O nome parece difícil, mas não é. Na verdade, é uma profilaxia, vamos aqui traduzir rapidamente, como uma prevenção, ou seja, uma medida protetiva que você pode ter antes de uma possível exposição a risco. Então, a pessoa sabe que vai, principalmente os jovens, que são ainda pessoas bastante vulneráveis a essas infecções, vai para uma balada, enfim, sabe que vai ter uma exposição que pode levar ao risco. Ela pode fazer uso de uma pílula para antes de uma exposição, para que ela tenha uma cobertura e ela não venha a se infectar pelo HIV. E temos também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, a mesma coisa, uma medida protetiva para depois de uma situação que a pessoa possa ter vivido sob um risco. Pode ter, por exemplo, rompido o preservativo, ou, enfim, vacilou ou não usou. Ela tem até 72 horas depois desse ato sexual para procurar uma unidade de saúde e entrar também com medicamento por 28 dias e ela certamente não terá a infecção pelo HIV. Então, veja, são medidas que é isso que a gente fala, em outros países, você tem que comprar esses medicamentos, o acesso é difícil. aqui no Brasil são medicamentos disponíveis nos serviços gratuitamente e que têm feito a diferença, Amal. A gente implantou aqui na cidade de São Paulo, no início de 2018, a PrEP, que é essa profilaxia pré-exposição, a PEP já estava implantada há mais tempo, e veja, nós estamos com resultados surpreendentes para uma cidade do nosso tamanho. nós temos sido convidados de novo, sem nenhuma, por favor, sem nenhuma arrogância da minha parte, eu estou falando aqui muito no sentido da informação mesmo, nós temos sido convidados até por outros países para contar que experiência é essa que São Paulo está tendo com essa expansão de diagnóstico, de prevenção, reduzimos a transmissão do HIV de mãe para bebê. Então, veja, graças aos recursos que o SUS nos oferece, né? Sim. Perfeito. Para a gente trazer agora aqui para a nossa conversa, para a nossa conversa, conforme havia prometido aqui no início, o doutor Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da Clínica Men Saúde do Homem. O doutor Cláudio Roncati estava já na conexão, mas houve algum problema aqui. Vamos ver, já já a gente conversa com ele. O doutor Cláudio Roncati está presente? Não está presente. Vamos seguir aqui com a doutora Marcela. Doutora Marcela, a gente acabou de falar aqui do dezembro vermelho, né? Em relação ao alerta para o HIV, né? Mas nós temos a campanha dezembro laranja, que também faz o seu alerta para a prevenção do câncer de pele e para a importância do uso do protetor solar. Afinal, a exposição excessiva e sem defesa contra o sol, a exposição excessiva ao sol mas sem a defesa específica, é a principal causa do câncer de pele responsável por 185 mil novos casos por ano no Brasil. Segundo especialistas, apesar desse tipo da doença ser o mais incidente no país, o câncer de pele, é também o menor em mortalidade, desde que seja precocemente diagnosticado e receba o tratamento adequado. Qual é o alerta, doutora Marcela? Claro, acho que a gente parte aqui do uso do protetor solar na exposição, né? Isso mesmo. Então, bom dia a todos. Então, em dezembro, a gente emite esse alerta para todas as pessoas ficarem atentas às suas próprias lesões, a conhecerem o próprio corpo, conhecerem a própria pele, para verem se tem alguma coisa diferente, alguma ferida que cresceu, que não está cicatrizando e também um alerta para visitar o seu dermatologista ou pelo menos um clínico geral que possa olhar todas as lesões de pele das pessoas, né? Então, por quê? O câncer de pele, como você falou, é o câncer mais comum do Brasil e em vários outros países, como os Estados Unidos, Canadá, é o tipo de câncer que mais afeta as pessoas. E a sua prevenção, ela vai desde o uso de protetor solar, de proteção contra o sol, com protetor físico, chapéu, óculos, protetor solar, até a detecção precoce. Então, a detecção precoce do câncer de pele é uma forma de prevenção, porque, como você mesmo falou, a detecção precoce, ela pode levar à cura do câncer. Muitas vezes, o câncer de pele, o tratamento é só feito com remoção cirúrgica. Então, a pessoa se cura sem necessidade de fazer quimioterapia, radioterapia, na maior parte das vezes, claro. Então, como que a gente vai prevenir, né? Desde o começo, desde os primeiros passos, desde que a gente é criança, é importante prevenir as queimaduras solares, porque o dano solar, ele é uma coisa acumulativa. Ao longo, toda a nossa vida, esse dano, ele vai se acumulando ali e podendo culminar no câncer de pele quando a gente fica mais velho. Então, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, 70 anos, começar a usar protetor há 10 anos só, todo aquele sol que ela tomou durante toda a vida pode refletir no câncer de pele futuramente. Então, é importante desde as crianças começarem a usar o protetor solar até todas as pessoas de todas as faixas etárias, né? Agora, doutora Marcela, quando você fala em fotoproteção, ou seja, o uso do protetor solar, não é só para quem está na piscina, não é só para quem está na praia, é no dia a dia. Você sai de casa e tem que passar o protetor solar porque você vai se expor ao sol, você vai se expor até a determinados tipos de luzes que podem ser cancerígenas também, né? Exatamente. Então, a gente tem os raios ultravioleta, tem o A, o B e o C. O C a gente não ouve falar tanto porque é um raio que ele é filtrado na camada de zone, mas nós temos os raios UVA e UVB. O UVB é o raio que atinge principalmente a área superficial da pele e que causa queimadura. já o UVA é o que ele penetra mais profundamente na pele causando dano ao colágeno, envelhecimento solar, formação de manchas, etc. Então, é importante prevenir porque o tempo todo a gente está exposto a esse tipo de raio solar. Então, o essencial é usar o protetor solar no mínimo fator 30, FPS 30, quando a gente olha no rótulo, que seja resistente à água. O importante é ter proteção tanto o VB quanto o UVA, quando a gente olha vai comprar o nosso protetor solar e durante o dia, enquanto a gente está trabalhando, aplicar de manhã, reaplicar na hora do almoço e reaplicar no período da tarde. Mas quando a gente está na piscina, em ambiente de praia, é importante aplicar o protetor solar a cada duas horas ou se você suou, se você entrou na piscina, no mar, logo que sair do mar ou da piscina reaplicar o protetor. Então, isso é importante. Claro, além de usar chapéu, roupa com proteção ultravioleta e óculos. Talvez a gente tenha um desafio aí em relação ao uso do protetor solar, porque as mulheres estão mais ligadas nisso, porque usam seus produtos e talvez esse desafio seja por parte da indústria da beleza, da indústria cosmética, porque as mulheres, embora eventualmente não usem o protetor solar, elas usam maquiagem, usam outros produtos que têm fotoproteção. então, isso já faz algum papel e não há necessariamente o uso de um fotoprotetor, de um protetor solar desses que a gente usa em piscina, em praia, talvez não seja tão necessário, mas o homem não. Então, talvez tenha um trabalho da indústria em cima do homem que já tem resistência a usar determinados tipos de produto, ainda mais um protetor solar tendo que sair de casa todo dia e passar. é muito difícil isso, né? Exatamente. Mas você falou de maquiagem, nem sempre a proteção solar conferida pelos cosméticos de maquiagem são suficientes. Então, em geral, eles têm um fator de proteção muito baixo. Então, é essencial usar um protetor solar, um fator pelo menos 30 associado à maquiagem. Em relação aos homens, hoje em dia, a indústria farmacêutica, ela está ligada mais nas tecnologias de cosméticos. Então, existem produtos com maior, mais leves, com uma textura mais adequada, principalmente a pele do homem, que tendo a ser uma pele um pouco mais oleosa. Então, isso não é mais desculpa. Existem muitos produtos hoje que têm um toque seco, que evitam acne e que são adequados para todos os tipos de pele. Sim. E você observa um bom grau de consciência do seu consultório com os seus pacientes em relação ao uso desses produtos? Eles vão embora, quando voltam, o que você identifica? Em relação aos homens, você diz? Homens, mulheres, enfim, seus pacientes de uma maneira geral. Aqueles que dizem, não, eu estou usando, mas aí você vê na volta lá da visita que não foi bem o que você prescreveu que aconteceu. Não, eu acho que a gente existe bem mais consciência em relação a alguns anos atrás em que as pessoas nem sabiam, muitos pacientes mais velhos falam, ah, mas que surgem com câncer de pele, eles falam, ah, mas eu não tinha essa consciência, não sabia que precisava usar protetor. Hoje em dia, não, hoje em dia as pessoas elas têm mais consciência, mesmo os homens, eles estão aumentando a aderência ao uso do protetor. Então, por isso que é importante essas campanhas de dezembro laranja para colocar essa consciência nas pessoas. Meio dia e 34, vamos tentar conectar aqui o doutor Cláudio Roncati. Doutor Cláudio, eu prometi a sua presença, cadê você? Seu áudio está fechado. Doutor Cláudio Roncati, cadê a sua presença? Seu áudio está fechado. Vamos fazer o seguinte, pessoal, meio dia e 35 agora. Veja agora, veja agora. Ah, você está aí, doutor, doutor Cláudio Roncati, tudo bem? Deixa eu apresentá-lo novamente, cirurgião plástica, médico, diretor médico da clínica Men Saúde do Homem. Tudo bem, doutor Cláudio? Graças a Deus, tudo bem, perdão a todos, aos participantes, a você, especialmente a Zenilda, eu tentando entrar no Zoom aqui, não conseguia vídeo, depois não conseguia áudio, até que algum expert aqui no assunto me fez entrar e eu achei que o meu áudio estava ativo, mas ainda não estava, mas é uma honra para mim estar participando mais uma vez do Gente que Fala, um programa que eu tenho muito respeito, muita admiração. Muito obrigado, doutor Cláudio Roncati, nós vamos combinar o seguinte, você vai virar o seu smartphone na posição horizontal, a gente vai para o intervalo, um gole de água para cada um e na sequência a gente volta aqui com os próximos assuntos, tá bom, pessoal? Até já. Obrigado. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso numa época de mudança é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal. Faltando 24 minutos para uma da tarde, programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui nesse espaço, pela OU TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e ainda o nosso canal no YouTube. Doutora Onio, vamos falar aqui sobre o seu tema. Harmonização orofacial é um procedimento que corrige os desequilíbrios do rosto, melhorando a aparência e que se tornou muito popular nos últimos anos. Vários artistas passaram a realizar e divulgar essa técnica, fazendo muitas pessoas buscarem nela resultados que não necessariamente têm a ver com aquilo que é preciso. Por isso, é importante ter muito cuidado, cabe ao profissional ter bom senso e avaliar se o paciente realmente tem indicação para fazer a harmonização orofacial. Vamos começar pelo conceito. O que é essa harmonização, doutora Onio? A gente já tratou aqui por diversas vezes a respeito desse tema, mas vamos voltar a ele. Em 2012, foi liberado para o cirurgião dentista fazer uso da toxina botulímica e dos preenchedores com ácido hialurônico reticulado para preenchimento. Em 2019, o Conselho Federal de Odontologia liberou a utilização, a especialidade de harmonização orofacial. Harmonização orofacial, nós trabalhamos com a toxina botulínica, com preenchedores, visando a parte do rosto do paciente. Harmonizar o sorriso do paciente, os dentes, juntamente com a face. Então, hoje, é uma realidade, muitos colegas profissionais estão utilizando, inclusive eu, há muitos anos, que já utilizo. eu trabalho muito na parte de preenchimento de supros, de marcas de marionete, patricheiro, deixando o sorriso do paciente, opa, desculpa, eu estava sem som. Pode seguir, a gente está te ouvindo, doutor Oni. deixando o sorriso do paciente, os dentes, harmônico com a face do paciente. E hoje, muitos profissionais estão trabalhando nisso, fazendo trabalhos de toxina botulínica, preenchedores. Agora, o que eu passo aqui para um alerta, para procurar profissionais que tenham, já estejam trabalhando com isso, ou indicação de algum colega que já fez, porque realmente a gente ajuda o paciente, inclusive a gente trabalha também passando para o paciente a proteção de uso de protetor solar, uso de óculos escuros, chapéu, para proteger a face. Sim, agora, o importante também, como eu saquei aqui, vários artistas passaram a realizar, divulgar essa técnica, e aí as pessoas acabam se identificando, olha, eu gosto daquele artista, enfim, ele fez, ela fez, eu acho que eu também posso, eu também devo, e não é bem assim, o fato de querer não é poder, quem é que pode? A pessoa tem que passar por uma avaliação, com o profissional, e saber se aquilo tem a ver com ela, né? Eu acho que, assim, por isso que eu estou comentando, tem que procurar o profissional, eu procuro trabalhar dentro da normalidade, como preenchimento de lábios, se o paciente tem um lábio, o lado direito menor que o lado esquerdo, então eu deixo o lado direito igual ao lado esquerdo, o lado inferior é muito menor que o lado superior, aí eu faço preenchimento para devolver a harmonia do sorriso, eu trabalho com as proporções divinas, e procurando deixar as proporções corretas, não fazer, deixar a pessoa, porque o paciente, para ele, ele sempre quer mais, e realmente eu não trabalho assim, eu falo, não, isso é o suficiente, eu já devolvi a sua harmonia, devolvi já a sua estética facial, trabalho também com a toxina botulínica na parte funcional, pacientes com espago um heme facial que a boca teve paralisia do nervo motor, o nervo facial de um lado, então a gente procura igualar o paciente para ele poder conviver em sociedade, até hoje mesmo atendi uma paciente que ela teve por uma cirurgia de tumor no rosto, na face, ela acabou perdendo a motricidade de um lado, então eu trabalho com ela devolvendo uma harmonia para ela poder conviver em sociedade, porque aquele nervo lá jamais vai voltar a ser e trabalhar puxando a musculatura, então eu comecei nessa parte de harmonização justamente com a parte funcional, então quando eu faço a parte funcional eu já faço a parte estética do rosto também, porque o produto de uma toxina botulínica o valor não é pequeno, o custo dele é alto, então eu aproveito e já faço o rosto todo, e também a gente não pode, a toxina também não pode ser colocada toda hora, porque com o passar do tempo acaba trazendo para o paciente uma imunização com relação ao produto, porque você aplica toxina depois de seis meses, aplica toxina, então se você aplica cada um mês, dois meses, causa para o paciente essa imunidade depois, a ex-agente, que basicamente a toxina botulínica ela trabalha inibindo a liberação de acetilcolina que causa a contratura muscular dos músculos, a contratura do músculo, então a gente trabalha numa proporção que o paciente continua com as suas expressões faciais, mas melhorando a parte estética, inclusive as marcas de hipermotricidade, de as rugas, então a gente indica fazer de seis em seis meses. Agora, doutora Onio, a palavra harmonização ela leva, ela pressupõe um equilíbrio entre o estético e o funcional, esse trabalho é feito, a harmonização só ocorre quando esse equilíbrio existe, não é? Por exemplo, de nada adianta um determinado tipo de preenchimento com a toxina quando há um desgaste dos dentes, você tem um desgaste dos dentes e essa parte funcional está comprometendo a estética, você tem que ir para a parte funcional primeiro, não é assim que funciona? A gente devolve, se a pessoa desgastou os dentes é excesso de carga mastigatória, então a toxina botulínica ela age diminuindo essa contratura do músculo e nós temos que devolver a dimensão vertical da face do paciente, aí tem que fazer uma reabilitação oral, introral com próteses, implantes ou troca de próteses dentadura, prótese removível, então a gente tem que trabalhar no conjunto, a gente trabalha o conjunto, dentes, pelo menos eu trabalho o conjunto, dentes e rosto, devolvendo para o paciente uma harmonia de convívio e devolvendo a parte funcional também. Muito bem, 16 minutos para uma da tarde agora, doutor Cláudio Roncati, vamos tentar aqui a sua conexão, tudo bem por aí? A sua imagem está deitada para a gente, vira o seu smartphone por gentileza. Agora está bom? Agora está em ordem, não está 100% aqui, mas vamos seguir, porque o tempo está passando. O setor da saúde, doutor Cláudio Roncati, está passando por uma série de transformações impostas pelo surgimento da Covid, vieram novos processos, modificações da medicina diagnóstica, que ganhou protagonismo durante a pandemia com o desenvolvimento de novas tecnologias e formas de atendimento para otimizar tanto os testes quanto os exames indispensáveis ao bem-estar humano. Como é que anda o desenvolvimento da medicina diagnóstica do surgimento da Covid-19 para cá, doutor Cláudio? Bom, eu não acredito que tenha sido essa alteração em função da Covid-19. A alteração em termos do atendimento médico aos pacientes, e isso aí a gente está falando de todas as especialidades, ela começou a ganhar um aspecto mais ligado à medicina diagnóstica através de aparelhos e exames de um tempo para cá. Então, vamos falar aí uns 15 a 20 anos. E isto, evidentemente, no início, deixou transparecer que nós estávamos fazendo uma medicina mais científica, mais dinâmica, mais assertiva. No entanto, com o passar do tempo, o que é que a gente observou? nós observamos que a medicina nunca deixou de ser uma ciência absolutamente humana. Então, esse distanciamento do médico com relação ao paciente fez com que houvesse uma diminuição do relacionamento médico-paciente, fez com que houvesse uma disrupção. E o que aconteceu? O paciente sentiu-se extremamente bem amparado em termos de exames de laboratório, de exames de imagem, etc. Porém, faltou aquela palavra, faltou aquela presença do médico, inclusive durante o tratamento, supervisionando, modificando, alterando terapêutica no sentido de melhor atender o seu paciente, ter melhores resultados. tem muita gente que entende a importância da tecnologia, os equipamentos, os exames, enfim, para a detecção dos problemas. Tem gente que se queixa, fala assim, mas isso tirou do médico, muitos médicos que acabam atuando de uma maneira diferente, eu vou lá, ele não mede mais a minha pressão, não faz a auspultação, o que aconteceu? Isso me parece mais um procedimento dos médicos mais jovens, acho que os médicos mais velhos continuam nessa pegada, não? Sem dúvida, sem dúvida, você está vendo que eu sou um dinossauro da medicina e jurássicos. Somos jurássicos, doutor Roncato. Somos jurássicos, graças a Deus. E isso, o que acontece, meu caro? Os pacientes falam para a gente aqui, doutor, eu já fui num colega, a senhora que me atendeu em três minutos. Eu tive uma senhora outro dia que me disse que não sentou. O médico me deixou ela sentar e deu uma receita para ela. Então, eu acho que, veja, nós não estamos falando contra os métodos de diagnóstico, pelo contrário, deu graças a eles, você hoje diagnostica um tumor do tamanho do arroz, e evidentemente que a chance do paciente aumenta muito em curar-se, em equilibrar-se com aquele problema. agora, eu te faço uma pergunta, doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, problemas ligados à cirurgia plástica, complicações, tumores, os problemas que a doutora Marcela estava falando dos tumores de pele, como é que você vai fazer esse atendimento rapidamente? Número um, você precisa fazer o diagnóstico, e o diagnóstico, na nossa modestíssima opinião, continua sendo clínico, como acabou de falar o nosso colega, o doutor Gormoni, o diagnóstico, ele é clínico eminentemente para você fazer uma harmonização facial, não tem exame ali que te diga alguma coisa, você pode até fazer um eletroneuromiografia, uma coisa assim para firular, mas ele é eminentemente clínico. Então, esses pacientes, precisam drasticamente da assistência, da colaboração, do amparo, da palavra e da atenção do médico. E o que a gente vê é que não tem. Doutor Roncate, você é um cirurgião plástico, mas tem todo um trabalho voltado para a saúde do homem, e como é que está o homem aí para procurar ajuda profissional? Qual é a tecnologia dele? ele é a mulher que fica ligando para o consultório para marcar consulta? Porque, assim, o homem para ir médico continua sendo um problema, né? Eu acho que você tem algum serviço aí de informações que está te comunicando que são as mulheres que ligam para marcar consulta para os homens. É a pura verdade isso aí. Mas não é porque o homem não quer cuidar da saúde dele, não. é por vergonha, né? Então, o sujeito fala, pô, o cara vai me fazer um toque retal, né? Poxa vida, é uma coisa chata. Não, e a gente faz justamente o contrário, transforma isso num método diagnóstico. Olha só a importância de um toque retal. Diagnóstico de um aumento de próstata, eu estou falando aqui aumento. Pode ser adenoma, pode ser adenocarcinoma, pode ser um simples aumento de próstata por um problema miccional, pode ser um simples aumento de próstata por um problema ligado à sexualidade. Muito bem, mas diagnosticou o aumento, né? Ora, podia ter feito um ultrassom, poderia, porém, se houvesse um pequeno nódulo, um pequeno cisto, que no próprio ultrassom, no canto esquerdo dele, está escrito, este exame não faz diagnóstico de pequenos tumores, tal, tal, tal. Então, você pega um tumor no começo do toque. Além de você pegar, 50% dos tumores do tubo gastrodigestivo baixo, que estão ali na região ano-retal. Se você sentir alguma coisa, você vai encaminhar o sujeito para um proctologista, para um cirurgião de gástrico, né? Então, é extremamente importante, mas realmente são as mulheres que ligam por pura vergonha, por pura, às vezes, até um machismo dissimulado aí do homem, que não consegue falar, olha, agora, quando chega aqui a gente coloca o sujeito para vontade, deixa ele falar. Por isso que a consulta médica, insisto, ela é absolutamente fundamental, que não seja uma coisa estanque, que não seja um negócio tipo um computador, né? Você tem que deixar o sujeito ficar à vontade, falar, para depois poder examiná-lo condizentemente. Isso leva tempo. Não dá para fazer em dois minutos. Olha, pessoal, oito minutos para uma da tarde, perguntas da audiência por aqui, doutor Roncati está com a palavra, então eu começo com você. No YouTube está o Adriano Muniz e ele tem um palavrão aqui, ele está perguntando quais são os riscos de uma blefaroplastia, o que é isso? Opa! É cirurgia de pálpebras, né? É o café com leite do cirurgião plástico, é um pau com manteiga nossa. É uma cirurgia que tem risco sim, viu, Adriano? Tem riscos. Esses riscos, vamos imaginar que você foi num cirurgião plástico competente, tal, que sabe o que está fazendo. Você coloca os riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Infecção, hematoma, abertura de pontos. Muito bem. Isso não ocorrendo, tudo ocorreu normalmente. Você pode, na pálpebra especificamente, ter um excesso de ressecção de pele, na pálpebra superior, você vai ter dificuldade de fechar os olhos, na pálpebra inferior, você vai ter o lago oftalmo, que é a abertura do olho exagerada. Maria Cristina Abate, a pergunta aqui agora é da Daniela Neves. Ela está no Instagram e quer saber como o tema HIV AIDS vem sendo abordado atualmente nas escolas? Então, Mauro, a gente faz um trabalho muito grande aqui na cidade de São Paulo com jovens que são agentes de prevenção. O ambiente escolar é um ambiente bastante complexo para falar de sexualidade. Normalmente, os alunos são abordados com esse tema ainda como um pouco no nosso tempo, nas aulas de biologia, nas feiras de ciência, mas, lamentavelmente, ainda não se consolidou um projeto pedagógico em que o tema da sexualidade seja transversal ao longo de toda a formação, né, do ensino médio, principalmente, fundamental também. Mas, a gente tem uma estratégia bastante efetiva que é fazer o que nós chamamos mais tecnicamente de educação de pares, ou seja, nós formamos jovens que estão no ambiente escolar para conversar com outros jovens, né, a gente sabe que essa identidade de grupo na juventude é muito importante, não é? As pessoas têm um pouco esses times, né, que se formam ou pela identidade musical ou pela identidade, enfim, visual mesmo, e nós, então, temos apostado bastante nessa estratégia, que são jovens conversando com outros jovens, evidentemente, que esses jovens são supervisionados, orientados por nós, para que eles possam levar informações corretas, embora trabalhem na linguagem, né, mais comumente usado por eles. Além disso, há muitos coletivos também nos bairros próximos às escolas, e que também esses trabalhos são desenvolvidos muito mais na comunidade escolar e dentro das escolas muito mais pelos professores nessas disciplinas que eu citei. Outra pergunta por aqui, doutora Marcela, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, na Zona Oeste aqui da capital, obrigado, seu Jaime, quais os riscos dermatológicos do bronzeamento artificial? É a pergunta dele. Oi, Jaime, o bronzeamento artificial no Brasil é proibido, porque ele aumenta bastante o risco de câncer de pele. Então, além de outras questões não câncer, então, envelhecimento, manchas, da pele. Então, ele não é permitido e o que a gente orienta quando a pessoa quer fazer um bronzeamento, vai numa festa, existem os autobronzeadores que são um pigmento que quando entra em contato com a pele deixa a pele bronzeada. então, esses autobronzeadores de passar, não aquele bronzeador de informação, os produtos de pigmentos, sim, mas o produtivamento artificial é proibido. Doutora Onio, Roberta Martins no Facebook quer saber qual que a pessoa pode implantar as chamadas lentes de contato dentais, há alguma restrição em relação a alimentos, idas à praia? Está preocupada já com as férias, a Roberta. Tá bom, solzinho, tá bom demais, mas não tem restrição nenhuma, a pessoa com as lentes de contato que podem ser em porcelana, em resina, nós devolvemos a harmonia do sorriso, devolvemos até a dimensão vertical da face também, nós conseguimos com as lentes de contato. Agora, tem a diferença de materiais, a porcelana dura bastante e a resina, por ser um material mais mole, ela desgasta com o tempo, então dura menos, a longevidade é menor e também o preço de uma é maior do que a outra, mas ambas elas devolvem o sorriso para o paciente. Três minutos para uma da tarde agora, a gente vai para o encerramento, então eu vou pedir as mensagens finais e os canais, doutora Oni tocou a palavra, sua mensagem final e seus canais. Instagram, doutora underline aoni vieira, Facebook, doutora aoni vieira e o site www.aoniovieira.com.br e um grande abraço a todos e um excelente final de ano, excelente Natal para todos os amigos, os colegas e os telespectadores. Obrigado, doutora Oni. Cristina Abate, Maria Cristina, sua despedida, seus canais aí da Prefeitura de São Paulo. Mauro, para falar especificamente aqui da nossa área, a pessoa pode acessar o IST, IST, AIDS, SP, e ela lá encontra todas as informações que precisam e os serviços também. E só para retomar que você me perguntou lá no início sobre dengue, a pessoa liga no 156 e lá ela vai ter algumas opções, saúde, ela pede saúde, depois especificamente para dengue ela pode acessar a opção 3, que é animais, a área de zoonoses, ela vai ter lá todas as informações. Mauro, mais uma vez agradeço a você e toda a sua produção, sua equipe, por nos dar essa oportunidade de amplificar informações aqui para a cidade de São Paulo. Muito boa tarde a vocês e um bom final de ano para todos. Obrigado, Maria Cristina. Doutora Marcela, suas despedidas e seus canais. O canal é www.delboniauriemo.com.br Lá nesse laboratório a gente recebe biópsia de pele, faz testes genéticos para pacientes que têm antecedentes formigados de câncer de pele e se previna, use protetor solar, essa é a mensagem. Legal, obrigado, doutora Marcela. Doutor Cláudio Roncati, seus canais, suas despedidas, solte sua voz. Muito obrigado por mais uma vez participar. Desculpe, peço perdão mais uma vez a você, a Zenilda, a todos aí pela demora. Algum problema com a minha internet aqui me fez não conseguir entrar, eu peço perdão mais uma vez. E o meu canal é atendimento arroba claudioroncati.com.br Quem quiser falar comigo, esse é o melhor meio, estou à disposição. Desejo a todos, a vocês, Zenilda, a todos aí do programa e todos os que estão nos vendo e nos ouvindo, um ótimo Natal e um maravilhoso ano de 2023. Muito obrigado mais uma vez, minha tarde. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Obrigado a todos vocês em nome da equipe do programa Gente que Fala e estiveram com a gente hoje, Maria Cristina Abate, coordenadora do programa de ISTA do município de São Paulo, doutora Marcela Pincelli, médica dermatologista do Delbone, medicina diagnóstica marca pertencente à DASA, doutora Onio Genico Lovieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, e doutor Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica Men Saúde do Homem. Programa Gente que Fala, realização da ABECOM, na técnica do Altivi, o Sérgio Oliveira, Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje, apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camuinha, nosso diretor-geral, jornalista Alberto Luquetti, diretor-geral na Altivi, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo aqui pela Altivi, também pelas redes sociais, em mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, até amanhã. E aí,